Você tá muito do meu lado... 7 minutos, não é? É, mais ou menos 20 minutos. Você tá ciscando muito aqui do lado, eu vou ter que fazer umas perguntas diferentes pra você. Pode fazer, pode fazer. Eu quero perguntar, resolvido essa questão do subsídio, vai até setembro, mais 250 mil por mês, vai dar em torno de 400. Aí o pessoal pergunta, quando setembro chegar? Lembrando daquela música da Vanusa. Sim, quando setembro chegar a gente vai ter avaliado mais 4 meses. Quando setembro chegar vai ter uma carta realizada, organizada pela própria Câmara. Enfim, trabalho sendo fiscalizado e a gente acompanhando de perto pra que o transporte público definitivamente deixe de ser um problema de mais de 20 anos em São Roque. Agora, você poderia ter feito remanejamento desse 1 milhão, porque você pode mexer em até 5% do orçamento. Você, via decreto ali, poderia ter alterado. Você preferiu mandar para a Câmara? Sim, exatamente. É muito boa a pergunta, porque talvez teria seguido um outro caminho, né? Porque o subsídio já existe, a lei do subsídio já existe. Então a gente poderia ter utilizado dos 5%, que no ano passado foi 10%. E mesmo assim a gente quis colocar tudo muito transparente. Participei de uma reunião, de uma CAR, organizada pela Câmara, onde tivemos a presença da empresa, do sindicato. A empresa não foi? Não, uma CAR. Ah, na anterior, não da pública. Na reunião anterior. E depois teve a audiência pública, onde nós estivemos também. Participei de todos os atos, participei de todas as movimentações, ações, enfim. A gente muito preocupado, porque utiliza-se do orçamento público, né, para o transporte. E a gente preocupado com isso. Mas também preocupado com a responsabilidade em atender a população. Então, desde o início, desde quando eu entrei, a minha principal preocupação é atender a população de São Roca. Agora, chegar em setembro, se tiver mais subsídio, você pode fazer via decreto? Até porque tem vereador que acha que ele tem um desgaste muito grande lá na Câmara. Ah, olha, o desgaste político sempre vai ter. Porque, na verdade, é um enfrentamento. É um enfrentamento do problema. Então a gente não pode fugir dele. Os vereadores... Mas alguns pedem, né? Faz pelo decreto. Não, os vereadores, principalmente os da base, eles sempre são parceiros com a gente. Entendedores, né, compreensivos. E, lógico, exigem clareza, transparência. É o que a gente tem feito. Reuniões semanais com vereadores, colocando todos os problemas e também as soluções possíveis. E a gente consegue, né, assim, caminhar com São Roca. Agora, pode falar assim, a empresa está pedindo e o prefeito está aceitando. Está pedindo demais a empresa e está conseguindo? Não, não acho que esteja conseguindo ver. Já entrou numa situação danada. Aí, quando foi conferir os números que não estavam, né, condizentes, os números falam. Então não é, na verdade, o que a gente vem ouvindo por aí, né? A empresa até solicitou mais. Na verdade, eles estão se apertando. Eles vão atrás também da economia deles, da eficiência deles. Eles têm vários problemas aí na própria configuração do processo, né? O custo para eles é alto. É um dos custos mais elevados de transportes públicos do Brasil, esse daqui de São Roca. Então essa é a preocupação da empresa. A nossa é que funciona. Agora, confirma a informação que a empresa pode pedir agora a isenção do ISS em torno de 16 mil por mês? Sim, na verdade, ela tem essa pedição. São várias, né? São várias solicitações que ela tem. A do ISS é mais uma delas. É que aí entram outras empresas, né? Não, na verdade é o seguinte, ela está dentro do contrato vigente. Logicamente, a gente tem que respeitar. Legal, Claudio. Obrigado. Desculpa já. Eu falei que ia falar só de Correira de Aleluia, mas tem que entrar. A gente vai falar outra hora. Aí a gente vai falar tranquilo e a gente sempre agradece ao Claudio. A gente vai falar só de Correira de Aleluia, mas tem que entrar em torno de